Meu amor, eu sei que você tem um coração maravilhoso, grandão, sei que você está acostumada a ajudar as pessoas, mas sabe aquela velha história que eu bem conheço e que com certeza está acontecendo com você, que está acontecendo em sua vida? Você cansa de quebrar cara, né? As pessoas são ruins, as pessoas são maléficas, malignas, são falsas, hipócritas, e sempre, sempre, sempre elas nos pagam com ingratidão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, persevere, não mude o seu caráter por causa de pessoas ruins, não meu amor. Pessoas ruins vão ter assim ó, de bolo, pessoas boas como você, nós contamos no dedo. Então é por isso que Deus me trouxe aqui pra te dizer que continue, não pare de ajudar as pessoas, não pare de amar o próximo, não pare, continue. Pessoas ruins, elas sempre existirão. Persevere, continue ajudando o próximo, continue olhando pro alto, que é de onde vem o teu socorro, e continue fazendo o que lhe apraz, por você ser uma pessoa boa, maravilhosa, continue dando amor. Ainda que em troca você venha receber ingratidão, ódio, sei lá o que, mas continue dando amor. O importante é que tua recompensa vem do alto, tá? Não esqueça disso. Quando Judas traiu Jesus, Jesus continuou o chamando de amigo. É porque Jesus era falso, pastora? Não. É porque o caráter de Jesus não mudava e não mudou por causa de um traidor. Judas terá sim nossos caminhos, ó, mas assim como Jesus, nós não vamos mudar o nosso caráter, a nossa índole, a nossa personalidade por causa de pessoas ruins. Continue fazendo o bem sem olhar para quem? Não ligando pras críticas, vivendo sua vida em paz e olhando pro alto, tá? Não pare por causa de frustração, de decepções, por causa de ingratidão que você teve com alguém. Foca no próximo, em amar o próximo, ajudar o próximo e o resto. Deixa que Deus trata. Deus abençoe.